Oi pessoal, eu sou o André da Sinastro Biotecnologia. Hoje eu queria falar de uma coisa muito interessante e que às vezes é deixada um pouco de lado. O plástico para reação de PCR e QPCR, principalmente QPCR, tem aquela velha frase, plástico é tudo igual. Legal? Mas imagina que alguma coisa acontece errado nesse pocinho aqui do seu experimento. Você está fazendo um monte de experimento, um monte de PCR, um monte de QPCR e justamente esse pocinho era a sua triplicata, preciosa. Você vai falar, puxa, vou ter que repetir esse ponto. Existem empresas que se preocupam, não se preocupam em fazer um plástico, elas se preocupam com o que vai acontecer dentro dele. Ou seja, procura um plástico que tenha uma perfeita adaptação, que se comporte da maneira adequada dentro de uma máquina de PCR e principalmente entregue o resultado confiável que você precisa. Empresas que fazem testes de PCR e QPCR nas principais máquinas e também em máquinas que não são tão populares. Um exemplo dessas empresas é a Fortitude. Desde a produção, existem dois aspectos que eu vou falar, que são a escolha do material. Muita gente vai falar também, trabalha com polipropileno virgem, tudo certo, material não recondicionado. Até aí tudo bem. Eles têm uma qualidade muito grande no design, na perfeita, no perfeito encaixe em todas as máquinas. Por quê? Porque eles foram se preocupar em adquirir todas as máquinas, foram se preocupar em montar um molde para o plástico que seja perfeito, que tenha um encaixe perfeito. Encaixe perfeito tem várias vantagens. Uma delas, a melhor transmissão do calor numa máquina de PCR, quando precisa esquentar, quando precisa abaixar a temperatura. E o mais importante é evitar a evaporação. Então, voltando àquele caso, daquela sua reação que você está imaginando que aconteceu aqui nesse poço, certo? Eu falei daquela reação hipotética que acontece aqui nesse poço. Se você tem evaporação, você perde o resultado. Tem um QPCR, você já vê que tem uma bolinha aqui, que tem uma bolha, que tem um sinal de evaporação. Você provavelmente perdeu essa reação. Você não pode confiar nessa reação. O pior é isso. O pior não são os erros que você sabe. Então, você chega e fala assim, ah, isso não amplificou. Tá, aí você tem duas possibilidades. Ou um negativo, ou um falso negativo. Mas o pior é quando acontece alguma coisa justamente que vai prejudicar a sua quantificação. Uma vez que nós estamos falando de PCR quantitativo na maioria dos casos. Então, eu falei da parte da perfeita encaixe. Vou falar de uma outra coisa, que seria a questão da partícula. Muita gente fica muito preocupada com a esterilidade. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu compro um plástico de origem qualquer, ou um plástico qualquer, porque o plástico é tudo igual. Eu vou lá e coloco na autoclave. Errado. Desculpa. Tudo respeito. Errado. Porque a esterilidade vai te garantir uma série de coisas. Vai te garantir que você não tenha degradação do seu ácido nucleico, o seu RNA, se você estiver fazendo um CDNA, até aí tudo bem. Um one-step. Se eu botar um RNA na placa para fazer um one-step, até aí tudo bem. Esterilidade. Mas, e as partículas? Às vezes você tem partículas que simplesmente vão lá e inviabilizam a PCR aqui no fundinho daquele poço onde você está fazendo aquela triplicata que eu estou falando, aquela reação hipotética. Então, a partícula é algo muito, ou talvez, tanto ou mais importante do que a questão da esterilidade. Então, muita gente fala assim, autoclave duas vezes. Não sei por quê. A partícula não vai desaparecer, não vai desintegrar com o autoclave. O que a fortitude faz para isso? A fortitude trabalha com o clean room, o mais alto grau de clean room, com o mínimo de partículas possíveis para você, para evitar que, na fabricação, essas placas tenham a contaminação de partículas. E aqui, só para finalizar, a nossa variedade. Então, você tem uma grande variedade de produtos na fortitude, desde strips, placas com semi-skirt, semi-saia. Essa aqui também é semi-saia, mas essa aqui é destacada. Placa para 384, placa para semi-skirt. Então, você já pode estar imaginando qual é a máquina que você tem. Seguramente, nós temos um plástico para a sua máquina. No caso do plástico resistente, para automação, com código de barras. Enfim, tudo isso está disponível pela fortitude. E com um diferencial muito importante, que nós da Synapse sempre procuramos oferecer. Além da qualidade, um preço muito competitivo. Então, vale muito a pena vocês entrarem em contato com a gente e nos perguntarem, nos questionarem. Fala, eu uso tal máquina, eu já posso falar qual é a cotação. Você me fala qual é a máquina que você usa, já falo qual é a cotação. E o mais importante é assim, a gente tem confiança no produto para te oferecer uma amostra. Então, você fala assim, mas eu não conheço, nunca ouviu falar. Eu concordo, eu entendo que existem coisas novas. Nós, a Synapse, procuramos trazer coisas novas. Então, a fortitude é uma empresa que foi criada em 2005. Então, qual é o nosso objetivo, o nosso trabalho? Trazer isso para você. Então, é isso, pessoal. A gente está à disposição para que vocês conheçam o plástico da fortitude, para que vocês possam adquirir um plástico de qualidade, a um preço mais competitivo, mais acessível. E, para quem assistiu o vídeo até o fim, eu vou dar uma dica. Basta você entrar na loja e colocar esse código aqui, ó. Fortitude. Desse jeito aqui. Quatroatitude. Esse aqui é o nosso código para você ganhar 10% de desconto, além do preço que já está bem competitivo na nossa loja virtual. O endereço da loja virtual está aí, está no post. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para a gente discutir qualquer questão e qualquer outra questão relacionada a isso ou a outros produtos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.